A CIDADE NO BRASIL 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 E a espera da caminheta Alta-me o evento na praça Fala-te quase não creio Fui a pé com o alto-passe Que és-te, Felipe? Caracolhas um quintinho No chão pinta-me a ser beija Abora-nos-pas-quilhar Se não eras mais micó Abora-nos-pas-quilhar Se não eras mais micó Abora-nos-pas-quilhar E se não eras mais micó Abora-nos-pas-quilhar Se não eras mais micó Juntos no chão Ela, boa noite, pessoal Boa noite, é, boa noite O que é que vai ser? São dois passantes e... De uma broa De uma broa De uma broa De uma braço estuai Com-o-o-o-o-o-as-paixões Que doeram-se-pas-mi-gó-se Com-o-o-os-paixões E doeram-se-pas-mi-gó-se Eu vou deixar para vocês Eu vou deixar para vocês Eu vou deixar para vocês GOST!